Presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua substituição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presença dos trabalhos do deputado João Leite, considerando requerimentos de autoria desse deputado. Tem a palavra a vossa excelência. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada a visita ao governador do estado e ao secretário de Estado de Segurança Pública, no município de Belo Horizonte, para debater o sistema prisional do sócio educativo, para tanto solicito que seja convidado o sindicato de servidores públicos do sistema sócio educativo do Estado de Minas Gerais. Requerimento de autoridade, deputado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, desdobramento da audiência pública realizada mais cedo, deputado João Leite, requerimento assinado por mim, pelo deputado Alegrilo, seja realizada a visita da Comissão de Segurança Pública às unidades do sistema sócio educativo do Estado, para certificar em loco a estrutura, as condições de trabalho dos agentes sócio educativos, composição do efetivo, o número de menores recautelados e as condições dos vestiários, equipamentos e viaturas de exposição das unidades. Outro requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, à Subsecretaria de Atendimento Sócio Educativo e ao Núcleo de Correção Administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública, pedido de providência para o afastamento do diretor-geral do Centro Sócio Educativo de UNAI, nomeando o interventor até que se apure os fatos, assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa. Outro requerimento, os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência, os servidores mentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, à Secretaria de Estado de Atendimento Sócio Educativo e ao Núcleo de Correção Administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública, pedido de providência para o afastamento do diretor-geral do Centro Sócio Educativo de Uberaba, nomeando o interventor até que se apure os fatos, assegurando os direitos de contraditório e ampla defesa. Outro requerimento, requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Subsecretaria de Atendimento Sócio Educativo e ao Núcleo de Correção Administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública, as notas está aqui grava da 11ª reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os problemas enfrentados pelos servidores e agentes do sistema sócio-educativo do Estado, para conhecimento das denúncias apresentadas pelos agentes sócio-educativos, Evandro Euler da Cruz, Vanderson Oliveira Abreu, Cleiton Júnior da Silva, Romulo Francisco Souza Assis e Márcio Rodrigo de Souza, e para a tomada das providências necessárias, com a máxima urgência, tendo em vista as graves denúncias expostas de assédio moral e descumprimento do devido processo legal, entre outros. Outro requerimento? Não, deputado João Leite, o outro aqui é do deputado Bruno Engler, também, com a sequência. Pois não, estamos recebendo aqui o líder de governo, o deputado Luiz Humberto, não é? Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez, senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Deputado João Leite, eu quero pedir à nossa doutora Harmonia, consultora da comissão, ficaram ainda dois requerimentos, que julgo necessário, como desdobramento da audiência pública mais cedo, com os agentes sócio-educativos, que seja encaminhado o primeiro requerimento ao secretário de Estado de Segurança Pública, à subsecretaria de Atendimento Sócio-Educativo, e ao núcleo correcional da subsecretaria de Atendimento Sócio-Educativo, o ofício solicitando com a máxima urgência que seja que os diretores, todos os diretores do sistema sócio-educativo sejam devidamente treinados, capacitados para as funções que exercem, considerando as graves denúncias de assédio moral, a falta de habilidade na condução e o gerenciamento de recursos humanos, na falta do despreparo para lidar com o chamado devido processo legal, respeitando-se os direitos e também os deveres dos servidores que são seus subordinados cotidianamente. Deputado João Leite, as denúncias não param, tanto no sistema sócio-educativo como no sistema prisional, da falta de competência e de preparo e de capacitação dos diretores em lidar com o gerenciar e gerenciar os recursos humanos que estão à sua disposição. Então, é necessário que seja realizado com a máxima urgência cursos de treinamento, capacitação e, inclusive, de treinamento para exercer a liderança do cargo. Não basta ser chefe, tem que ser líder. Então, esse é o primeiro requerimento, senhor presidente. O segundo requerimento, também encaminhado este, ao governador do Estado, doutora Harmonia, ao governador do Estado, ao secretário de Estado de Segurança Pública e ao subsecretário de Atendimento Sócio-Educativo, seja enviada a esta Casa, com a máxima urgência, o projeto de lei complementar, tratando da carreira do Estatuto ou Lei Orgânica, o melhor nome que queiram dar para a matéria, sobre a estrutura da carreira dos agentes sócio-educativos do sistema prisional, ali, discriminando a estrutura hierárquica, os cargos, definindo a cargo horário, a forma de ingresso, o nível de escolaridade, definindo quem são os diretores, a forma de ingresso, de capacitação dos diretores, o porte de arma, ou seja, tudo aquilo que é necessário, a forma de admissão, a forma de promoção da carreira, o porte de arma, a aposentadoria, ou seja, tudo aquilo que é necessário você descrever na carreira de um servidor. Infelizmente, deputado Littar Quínio, A nossa experiência à frente da Comissão de Segurança Pública tem nos levado a acreditar que eu posso até estar enganado, mas cerca de 80% a 90% de todos os problemas que ocorrem, e são muitos os problemas e de diversas naturezas, dentro do sistema sócio-educativo, a SUAS, e do sistema prisional, decorrem de uma falta de uma lei que venha organizar e estruturar a carreira desses servidores. Portanto, este, doutor Amorinha, este é o segundo requerimento que eu solicito ao deputado João Leite que possa ser apreciado. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Deputado João Leite, dois requerimentos aqui, elaborados e assinados pelo jovem deputado Bruno Engler, que substituiu a presidência lá ao final dos trabalhos, que aqui submetam a apreciação de vossa excelência. Requerimento, seja realizado audiência pública para esclarecimento da advocacia geral do Estado, relacionados à emissão do parecer 16096, de 3 de maio de 2019, relacionado ao pó de arma dos agentes sócio-educativos. Esse é o primeiro requerimento. O senhor deputado, se eu aprovo, permaneço como se encontro aprovado. O segundo requerimento, também assinado pelo deputado Bruno Engler, seja encaminhado ao secretário do Estado de Segurança Pública, pedido de informações sobre o cronograma de execução do projeto de lei complementar, que instituirá a lei orgânica do sistema sócio-educativo, bem como sobre as propostas de nova escala de trabalho. A escala de trabalho também deverá ser tratada dentro da mesma lei orgânica. ou seja, pedido de informações sobre o cronograma de envio, e não de execução, de envio do projeto de lei complementar, que instituirá a lei orgânica do sistema sócio-educativo e também do sistema prisional do Estado de Minas Gerais. Esse é o requerimento. Deputado João Leite, deputado Douglas Melo, em votação, aliás, esse aqui, como nós fizemos aqui, o Acréscimo, em votação, o requerimento, o salvimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço com 50, permaneço com 50 aprovado. Passa a presidência de trabalhos ao deputado João Leite, considerando a emenda apresentada ao requerimento de autoria desse deputado. Tem a palavra, vossa excelência. Onde se lê cronograma de execução do projeto de lei complementar, que instituirá a lei orgânica do sistema prisional sócio-educativo, bem como a proposta de nova escala de trabalho. A emenda, lê-se pedido de informações sobre o cronograma de envio de projeto de lei complementar, que instituirá a lei orgânica do sistema sócio-educativo e do sistema prisional, bem como a proposta de nova escala de trabalho, 24,72 horas, dos agentes peritenciários e sócio-educativo. Essa é a emenda, senhor presidente. Em votação a emenda, proposta pelo deputado Sargento Rodrigues, senhores deputados que a aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado deputado João Leite. O presidente suspende os trabalhos para que o deputado João Magalhães e deputado Elitar Coelho possam também abrir as demais comissões. Estão suspendo os trabalhos da Comissão de Segurança Pública.